Vai estar tudo na fita. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos, vamos. Tira esse traço bem mecânico dele. Assim, assim. Coloque o afastador aqui, junto da crista. Assim, isso. Agora, o micro-onda vai ficar aqui. Agora, o corte, o corte bem devagar. Afaste suavemente, assim. O corte devagar, com delicadeza. Isso, assim mesmo. Devagar, isso. Assim. Está tudo bem, está tudo bem. Vamos continuar. Agora vem a parte de... A parte desagradável. E esse cheiro? Esse cheiro do agento. Reparem bem. Ele... 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 Não parece vivo? Não parece? Hein? O braço está se mexendo. O quê? Doutor, 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 o que foi? Minha cabeça! Calma, doutor, calma! Minha cabeça! Minha jovem! Minha jovem! Minha jovem! Minha jovem! Abre a porta! Rápido! Pelo amor de Deus! Abre essa porta! Abre! Não, 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 não! Vou, não, não! Dr. O'Kun? Dr. O'Kun? Liberte-me. Liberte-me. Abra uma porta. Tirem-lhe de lá. Não, espere. Não, espere. Liberte-me agora. Agora. Eu sei que temos muito que aprender um com o outro se conseguirmos negociar a paz. Podemos achar um meio de coexistir. Pode haver paz entre nós? Paz. Paz, não. O que querem de nós? Que mocha. Mocha. Senhor presidente. Senhor presidente. O que foi que você disse? Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor badly.